Chama, chama que chegou a sexta-feira, papai! Chama, chama a cunha, idade, a roxa, a banca, encalca, a dola! Chama, chama no sul que a caixa é triton! Chama, chama que hoje é sexta-feira, chegou! Hoje é dia de usar capacete pra proteger da queda que eu tenho por tu! Derrota! Hoje é dia, hoje é dia de ficar mais desenrolado que múmia fazendo striptease! E toma teu tronféu que tua surraqueira venceu! Chama na sexta, papai, hoje é dia! Hoje é dia de tomar o banho sinuca, aquele que você lava só o taco, as bolas e a caçapa! É não! Sexta-feira chegou pra cima, hoje é dia! Hoje é dia de fazer posição pirocóptero, passinho do elefantinho, espalhe a brasa e borboleta paraguaia! Sexta-feira pra cima, seja romântico e vá pegar sua cruxe num trator! Não, não! Não, não! Hoje é dia de dar sinal pra um oibus e subir no outro! E hoje é dia de ficar mais agitado que trigêmeos em barriga de funkeira! Chama, chama sexta-feira, hoje é dia! Hoje é dia de fazer caipirinha na máquina de lavar! Não, não! Não, não! Ahu! E traz o violão que hoje eu vou tocar o terror! Terrota! Ahu! Sexta-feira, papai, hoje é dia! Hoje é dia de dormir dentro do freezer pra matar a saudade do meu piauí! Vem ser! Ahu! Sexta-feira, hoje é dia! Hoje é dia de sustentar rato com queijo do reino! De botar lagosta na cesta básica! E de comprar um iPhone 12 só pra derrubar a manga! Não, não! E lembre-se! O amor é como o capim! Você planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba com tudo! Não, não! Chama! Chama!